O Portugal é, como disse ser o presidente do Parlamento, do Parlamento Europeu e temos gosto e orgulho em ser desta Europa. Desta Europa, da Europa que juntos fundámos, da Europa que pertencemos e desta nação que, por muito que nos tentem pisar, é a mais antiga e a mais reconhecida de toda a Europa. Esta União Europeia, feita pela democracia e pela liberdade, não pode ser a casa de terroristas, a casa de bandidos, a casa de corruptos e a casa daqueles que nos querem destruir. Uma casa sem portas deixa de ser uma casa e torna-se uma bandalheira absoluta no espaço global. As entradas ilegais de imigrantes, a maior parte, vieram da Síria, do Afeganistão e da Tunísia. Senhora Presidente, a Europa tem um dever de humanidade para com todos, mas tem um dever de identidade para com os seus próprios povos. Esta Europa em que vivemos e em que queremos viver é a Europa de matriz cristã em que crescemos e em que nos desenvolvemos e não queremos ver um dia as igrejas desta Europa substituídas por mesquitas em todas as cidades deste país. A Porta da Libra A Porta da Libra A Porta da Libra Amém.